Meu nome é Marina, sou mãe de dois filhos, Patrícia e Stefan. No meu entender, educar é dar exemplo. Por isso, quando eu tive meus filhos, parei de fumar. Se você fuma e tem a maior vontade de orientar seus filhos para bons hábitos, pare de fumar você também. Ao contrário dos Estados Unidos, que vem diminuindo cada vez mais o uso do tabaco, o Brasil aumentou em 10 anos uma quantidade alarmante. Apesar dos esforços de tentar limitar os ambientes que permitam o ato de fumar, o brasileiro parece não ter aderido aos programas anti-fumo. Aproveite agora a campanha mundial de combate ao fumo e peça já pelo telefone 853-8000 e receba diretamente do Canadá para a sua casa o PET, inteiramente grátis, que vai lhe ajudar a largar o vício. Você só vai ter que pagar uma pequena despesa de remessa. Ligue mesmo no 853-8000, São Paulo. E deixe de lado esse vício.